Olá pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos de volta com a Receita de Mãe. E hoje, gente, a nossa receitinha tá top. Vou tá ensinando a fazer uma sobremesa de mãe que é uma delícia, super fácil e vale a pena vocês estarem conferindo. Mas antes, se vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal e não esqueça de deixar o seu joinha e curte com os amigos pessoal. E também não deixe de clicar no sininho para vocês receberem todas as notificações que todos os dias eu vou postando novidade para vocês. Então, vamos começar a nossa receitinha. E para começar a nossa receita, aqui na caneca eu tenho 600ml de água, já está fervendo. Vamos acrescentar dois envelopes de gelatina sabor framboesa. Vamos mexer bem para dissolver completamente. Tá vendo, pessoal? Dissolveu, né? Agora vamos desligar o fogo e transferir para uma travessa. Vamos lá. E aqui eu tenho essa travessa aqui de 25cm. Nós vamos colocar, né, a nossa gelatina. E agora, pessoal, nós vamos levar na geladeira por 40 minutos ou até a nossa gelatina ficar bem firme, tá bom? E depois voltamos para dar continuidade à nossa receita. Vamos lá. Para fazer a nossa receita, aqui na panela nós vamos colocar um envelope de gelatina em color e 5 colheres de sopa de água. Vamos mexer. E vamos deixar hidratando aqui por um minutinho. Deixei hidratar. Agora vamos acender o fogo e vamos mexer até dissolver sem deixar ferver. Tá vendo, pessoal? Dissolveu. Agora vamos desligar o fogo e reservar. E agora nós vamos bater o creme, né? Na nossa sobremesa. Então aqui no liquidificador nós vamos colocar 300ml de suco de maracujá concentrado. Vocês podem estar usando de outro sabor, tá bom? Que não tem problema. Uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. E a nossa gelatina dissolvida. Vamos tampar. E vamos bater por 3 minutinhos. Deixei bater bem. Agora vamos transferir para a travessa. Nossa gelatina já está firme. Tá vendo? Agora vamos colocar, né? O nosso creme. E agora nós vamos levar na geladeira por 40 minutos. Até esse creme aqui ficar bem firme também. E já voltamos. E para fazer, né? A última camada da gelatina. Aqui eu tenho 600ml de água que já está fervendo. Vamos colocar 2 envelopes de gelatina. Sabor pêssego. Vamos mexer bem. Vocês podem estar usando da preferência de vocês, tá bom? Mexer bem, né? Até dissolver nossa gelatina, ó. Agora vamos desligar o fogo. Vamos esfriar para dar continuidade à nossa receita. Vamos lá. Bom pessoal, o nosso creme já está bem firme, tá vendo? Agora nós vamos colocar a nossa última gelatina, que também já está bem fria, tá? Agora a gente vai levar novamente na geladeira por 40 minutos, até a nossa gelatina de cima ficar firme também. E depois voltamos para mostrar o resultado final dessa delícia. Vamos lá. E a nossa receitinha já está pronta. Agora é só a gente pegar um pouquinho dessa delícia para experimentar, né pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E essa foi a nossa receitinha de hoje. Essa sobremesa maravilhosa. Não deixe de fazer na casa de vocês que é sucesso garantido, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Eu vou ficando por aqui, gente. Se saboreando, se deliciando com essa delícia. Hummm.